Olá, meus amigos, minhas amigas, que se liga no canal Alternativos Bahia News e, claro, do Marcos Bahia. E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam na graça e na paz. Bom, pessoal, estou passando aqui no nosso canal a título de informação, tendo qualquer novidade do sistema alternativo, vocês sabem que eu faço questão de vir aqui informar e compartilhar com vocês, tá? E por falar em novidade, olha só, novas atualizações saíram para os seguintes modelos, tá? Essas atualizações não têm nada a ver com código, tá? Pessoal, vocês podem estar baixando, atualizando o aparelho de vocês. Vou explicar sobre essa questão do código, algumas pessoas estão na dúvida. Mas antes, eu já pediria a você para deixar aquele joinha, seu like. Caso ainda não é inscrito aqui no nosso canal, clica no botãozinho inscrever abaixo, ative o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Como sempre, no oferecimento da loja parceira Bahia Eletro. Tá afim de comprar o seu aparelho alternativo? Tá afim de comprar o seu aparelho do site HD regional da Nova Parabólica? Então venha para a Bahia Eletro. Além de receptores, ela tem também à sua disposição celulares. São dois WhatsApp para melhor lhe atender. Bahia Eletro é entrega garantida para todo o Brasil. Bom, vamos lá. Pessoal, é o seguinte, novas atualizações saíram para os seguintes modelos. Estou falando aí da Atomics. Essas atualizações saíram dia 17. Eu não consegui gravar esse vídeo para vocês, informando. Algumas pessoas estão me perguntando aqui, Marcos, mas aí eu posso atualizar o meu aparelho com essas atualizações? Saiu dia 17 agora? Eu estou com medo de pedir o código, igual está acontecendo com alguns aparelhos. Pessoal, a Atomics deixou bem claro que esses aparelhos, vai aparecer um QR Code se você quiser aderir o VOD. As atualizações que saíram para o aparelho satélite, vai funcionar os canais do 70W normalmente. Se aparecer o QR Code na tela desses aparelhos da Atomics, segundo a Atomics, é para vocês aderir o serviço de VOD que não está incluso a essa atualização. Caso vocês queiram a parte de multimídia, a parte dos filmes, essas coisas, você pode estar fazendo um plano se vocês quiserem. Mas ninguém é obrigado, tá? A melhorias está em volta dos canais que estavam tendo travamentos, o pessoal questionando que estavam travando bastante. Então, eles fizeram a atualização de melhorias nos parâmetros da operadora, que estava o tempo todo fazendo aquele bloqueio. Então, eles fizeram melhorias. Foi isso que eles fizeram nessas atualizações. Agora, se você não quiser atualizar, o meu aparelho está funcionando. Então, pronto. Não mexe em time que está ganhando. Deixa como está, tá? Cabe a mim aqui só informar vocês de novas atualizações, o que a marca vai surgindo, lançando. Tanto eu, quanto os blogs e os demais canais, nós fazemos simplesmente informar vocês. É esse aqui o meu papel, tá bom? Se essa informação foi útil, te ajudou de alguma forma, deixa aquele joinha e compartilha esse vídeo com mais pessoas em grupo do WhatsApp para que essa informação possa chegar para outras pessoas também. Tchau, tchau.